Olhando para o direito à comunicação e olhando para a internet, o que a gente vê é que a gente tem também uma reprodução dessa desigualdade estrutural e estruturante no Brasil, também nesse novo contexto de disseminação de informação. E como é que se dá essa desigualdade? Acho que a primeira e óbvia desigualdade está no acesso à internet. A gente, muitas vezes, ainda lida com a conexão versus desconexão, mas não dá para a gente trabalhar mais nessa perspectiva. A gente precisa trabalhar na desigualdade da conexão, que é fundamental. Quando a gente está falando de um modelo em que as operadoras de telecomunicações, a Oi, Vivo, Claro, Tim, elas permitem que você acesse a determinados aplicativos sem que isso seja subtraído da sua franquia, do seu pacote pré-pago, você está, sim, restrito a determinadas aplicações. Então, não é só se você está conectado ou não. Inclusive, quais ferramentas pertencem ao seu universo digital? E aí, a gente tem pesquisas já antigas, inclusive, de alguns anos, que mostram que uma boa parte da população entende internet como Facebook. E aí, a gente tem que fazer um link. E aí, a gente tem que fazer um link.